Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou falar desse super bastão de LED da Yongnu, é o IN660 LED. É um bastão de LED profissional, que tem várias utilidades, né? Pra fotografia, vídeo, youtubers, fazer luz de recorte, e ele é bem útil. E se esse assunto te interessou, fica comigo até o final do vídeo. Breno Sobrinho aqui, hoje eu trouxe esse super mega bastão de LED, olha o tamanho dessa caixa aqui, enorme. Vou lá abrir essa caixa, vou fazer um unboxing rapidão, com primeiras impressões. Eu já abri mais ou menos aqui, já vou tirar ele da caixa. E aí vem uma bagzinha, vou botar essa caixona dele pra cá. Ele vem uma super bagzinha da Yongnu, já gostei muito, já me conquistou. Tem uma alcinha de transporte, pra você colocar assim no ombro pra transportar. Bem bacana, bem legal, gostei bastante. E sem muita enrolação, vamos abrir aqui pra ver o que vem dando essa bagzinha. A bagzinha é ótima, muito bem construída, gostei. Logo de cara aqui vem um difusor, pra você colocar no seu LED, né? O difusor é bem útil, né? Pra fazer... Pra filmar pessoas, né? Pra dar aquele tom de pele mais suave. Deixar uma luz mais suave, é bem legal. Vamos ver o que vem mais aqui. Isso aqui é um... É um softbox, é... É um mini softbox, né? Pra você encaixar no seu bastão de LED. Deixa eu abrir ele aqui. E vem com os velcros. Ó, bem bacana, ó. O velcro gruda pra caramba, hein? Ó, que bacana. Eu acho que você pega esse aqui. E encaixa aqui na frente desse softbox, ó. Encaixei mais ou menos aqui, só pra vocês verem como é que fica. Bem legal, né? O manual. Isso aqui é um... Um adaptador de tomada. Vários... Vários plugos diferentes, ó. O meu veio com uma... Fonte, ó. Pra você ligar. Lembrando que ele funciona... Funciona a bateria, né? Você não precisa estar ligado com ele na fonte. Vamos tirar daqui. Ó, vem bem embaladinho. Proteçãozinha pra não bater a quina do LED. Vou botar pra cá. Tirar ele do plástico. Tá aí o nosso bastão de LED. É bem grande, ó. É um senhor bastão de LED. Tem mais um controle remoto. Tá aqui, ó. Bacaninha também. Vou tirar essa bag daqui. Pra gente dar uma olhadinha no nosso bastão. Ó o tamanho disso. É um mega bastão de LED. Ele possui um painelzinho luminoso aqui, ó. O painel luminoso é pra você escolher o tipo de iluminação, a cor e os efeitos, né? Lembrando que ele possui 31 efeitos diferentes. Ele vai selecionando aqui pela numeração e você vai escolhendo os efeitos. O bastão é bem pesado. Ele pesa 2,4 kg. É pesadão, bem robusto. O legal é que ele consegue ficar em pé, ó. Ele tem o pézinho quadrado, ó. Dá pra prender aqui no tripé também, ó. Você consegue prender no tripé. Mas ele é bem chapado e você consegue colocá-lo em pézinho, ó. Ó que top. Fica em pé, fica paradinho. Bem legal. A pegada dele é bem firme, ó. Tem uma pegada grande, firme. Tem um controle aqui pra você controlar o RGB, né? Que ele é um LED RGB. Do outro lado aqui tem o botão de liga, desliga. E o painel com as funções aqui, né? Eu aconselho a colocar ele num tripézinho, né? Pra ficar mais seguro. Pra ele evitar ele cair, porque ele é pesado. Vai cair, vai quebrar, vai estragar esse equipamento. Ele pega um ângulo de luz de aproximadamente 110 graus, ó. Ele abre aqui 110 graus. O balanço de branco desse LED, ele vai de 2000 até 9900 Kelvin. E possui um CRI de 95. Bacana. A potência máxima dele é de 45 watts. Que é bem forte. Um LED desse tamanho aqui vai iluminar bastante. Vou colocar a bateria dele daqui, ó. Lembrando que ele não vem com bateria, né? Eu comprei esse aqui no Combo. Eu comprei as baterias separadas. E o Combo você pode escolher se vem as baterias, o cabo de energia e o controle em remoto. Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser comprar esse Super LED aqui, vai estar lá. Vamos lá, colocar as baterias. Achei a primeira. Lembrando que ele funciona só com duas baterias. Eu tentei já ligar com uma, ele não liga, ó. Não liga. Não funciona com uma bateria só. Ele só funciona com duas baterias. Agora sim, ó. Já tinha deixado ele ligado, ó. Bem forte. Vou botar aqui em... Em 100%. Ó, uma luz super forte. Caraca, ilumina tudo. Ó, 100% de luz. Você vê que é... É bem fortão mesmo. Olha o tamanho desse bastão, a quantidade de luz que ele faz. Tem um painelzinho super top, ó. E além de você controlar ele aqui pelo... Pelo visor, né? Você pode controlar ele também pelo... Pelo controle remoto. Apertei o botão, tá ligado. E vou mudando a luz, ó. Ó que bacana. Ó. Pra eu virar ele mais pra cá. Pra vocês verem como é que ilumina pra caramba o fundo, ó. Só arrastar o dedo, você já escolhe a cor, ó. Aí, que bacana. Controlezinho top, hein. Ó. E vai mudando o RGB dele. Você não precisa chegar até o LED, né? Você muda, bota na posição que você quer, a cor que você quer. Sem precisar ir até o LED. Você consegue, acho que, ligar e desligar ele por aqui, ó. Consegue. Ó, tem o botão liga e desliga. Eu liguei. Desliguei. Tem uns canais aqui que você consegue mudar. Lembrando que você pode também controlar ali pelo... Pelo aplicativo no smartphone, ó. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho pra ver se ele conecta. Tem conectado o Bluetooth dele. Bacana, já tá conectado, ó. O aplicativo da Young Nu. Consigo mudar aqui, ó. Deixa eu botar ele virado pra cá. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Temperatura, ó. Pode botar ali bem quente. Pode botar ali bem frio, ó. Aqui você controla a intensidade dele. Caraca, fortão. E a saturação, ó. Pode controlar por aqui também, ó. Pelo seu smartphone, ó. E você pode criar algumas cenas, né. Por aqui mesmo. Você consegue mudar aqui, ó. Pelo próprio smartphone. Essa função que vem aqui nele aqui em cima, ó. Aqui, ó. Tem 31 funções, né. Deixar ele virado lá pra trás. Fica em pé aí. Não cai não, hein. E por aqui você consegue, ó. Mudar os efeitos. São 31 efeitos diferentes, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Primeiro esse raiozinho. Aqui eu mudo a intensidade do efeito, ó. E a frequência, ó. Que ele vai piscar, ó. Ele simulou como se tivesse uma vela acesa. Fogo de artifício. Dá um playzinho aqui que ele vai, ó. Como se tivesse fogo de artifício. Tem outra função aqui. RGB. Dá o play, ó. Fica mudando o RGB dele. Função SOS. Fica mandando emitindo o sinal SOS, ó. Então dá pra criar várias cenas com ele. Bem bacana. Você pode deixar só numa cor, ó. Fazendo um brilho só no azul. Pode fazer só no verde. No vermelho. Simula chamas, ó. Como se tivesse alguma coisa pegando fogo, ó. Carro de polícia. Ó, que maneiro. Se quiser fazer um takezinho simulando que a polícia tá chegando. Dá pra ter muita criatividade, né? Música 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 Muito bacana, né? Legal que ele é um bastão assim na vertical, né? Comprido, é uma luz diferente, né? Deixa tudo mais uniforme, bem diferente. Criando uma luz bem interessante para fotografia, vídeo. Podendo ser usado como luz de recorte, porque ele é bem fortão. Tem a potência bem grande mesmo. Vou botar de luz de recorte, fica tudo acesão. Maneiro. Dá para usar como luz principal de boa, bastão bem forte. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a potência dele. Bem forte, bem forte. Aqui fica bacana a iluminação. Se colocar o softbox, então, fica aquela luz mais suave, né? Olha aí, que bacana. Está aqui com o softbox, é uma luz um pouquinho mais suave, ó. E sem o softbox, vocês entenderam a importância de ter esse difusor, né? Para fazer uma luz mais harmônica no rosto. Gostei bastante. É um bastão multi-utilidade, né? Para fazer bastante coisa. Luz de recorte, luz de fundo, luz principal. É muito top. Gostei bastante, gostei muito. Esse bastão de LED você encontra na loja da Amazon. Falou que eu comprei o meu. E é uma loja super segura, né? Você não corre o risco de não entregar, né? De ser tarifado, porque já vai estar tudo discriminado ali o preço. Chega na sua casa com segurança. Eu gostei bastante. Vai ser bem útil. Top de linha. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Dá uma moral, deixa aquele like bacana. Ative o sininho, porque vai ter muita coisa bacana por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!